Olá, noivinhas do Brasil! Hoje eu estou aqui, ó, ao lado do vestido de noiva que vamos sortear no dia 2 de setembro, ao vivo no canal do YouTube Vlog das Noivas. Eu vou estar tirando ele aqui do manequim, que uma modelo muito especial vai estar vestindo ele, pra vocês verem como que ele fica maravilhoso no corpo. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês qual que vai ser a modelo que vai estar vestindo esse lindo vestido. E a maquiagem da nossa modelo foi feita pela Suzy. Vou marcar o Instagram dela aqui pra vocês também seguirem a Suzy lá. E as noivinhas aqui de BH, região, tudo, se estiver precisando de maquiagem, cabelo, pode contar com a Suzy, que a Suzy é nota mil, tá bom? Já, já eu mostro pra vocês. Como eu falei com vocês, pessoal, estou aqui, ó, fazendo, vestindo a noiva. Ela está usando esse vestido. Já, já eu vou estar mostrando pra vocês, que é uma noivinha muito especial. Qual que é a emoção, noiva, de estar vestindo esse vestido? Sabe por que que ela está falando de lembrar? Porque essa noiva foi a primeira noiva a casar com esse vestido de noiva. Ela foi a primeira a usar ele. Quando ela viu que nós vamos fazer o sorteio desse vestido, ela está assim, ah, não, gente, meu vestido! E eu queria até participar do sorteio, só que eu falei que não pode. Então ela veio fazer uma despedida do vestido. Conta aí pra nós, Marisa. Quando ela veio, quando ela veio, quando ela veio, ficou bem, mas eu já fiquei esperando. Uma hora vai chegar a hora do mesmo. Ela foi passando bem, passando bem, foi não chegando. E aí, ela postou, quando eu vi a postagem, eu falei pra ela. Agora é pra ele, agora ele vai embora. Será pra qual noivinha do Brasil que vai esse vestido, hein? Será que vai pra bem longe, lá pra Amazonas? Pra Fortaleza? Quem sabe uma noivinha aqui de BH, né, Marisa? Sim, é, quem sabe? É, a gente já fez entrega pra, se eu não me engano, acho que umas quatro noivas aqui de BH. Pra, quem sabe, vai ser que é uma noiva aqui de BH. Concorrer a esse lindo vestido de noiva. Pessoal, agora eu vou revelar pra vocês qual que vai ser a nossa noivinha. Que eu falei que é muito especial, que vai estar o vestido, o vestido que nós vamos sortear no dia 2 de setembro, ao vivo, no canal do YouTube Vlog das Noivas. Sabe quem é a nossa noivinha, ó? Ó, vou mostrar pra vocês. É a Raíssa. Olha que linda que ela ficou, ó. Maravilhosa. E ela é bem especial pra vestir esse vestido pra nós, porque ela foi a nossa primeira noiva que vestiu esse vestido. Casou com ele, não é mesmo, Raíssa? É mesmo, é mesmo. É uma emoção muito grande pra mim. Olha que linda, gente. Só não pode chorar pra não estragar a maquiagem. E o Raíssa? Não, eu tô tentando me emocionar. É, que linda. Oi, noivinhas. Meu nome é Raíssa. Vou apresentar pra vocês hoje o vestido que vai ser sorteado no Vlog das Noivas, no próximo sorteio do dia 2 de setembro. Esse vestido, ele é muito especial pra mim. Foi o vestido que eu usei no meu casamento. Ele me deixa, me traz, assim, emoções, né? Muito grande. Porque ele, pra mim, é um símbolo, né? De um dia muito feliz, que foi o dia do meu casamento. E eu espero que ele leve, né? Que ele carregue toda essa lembrança positiva, boa, pra noivinha que for sorteada também, né? Pra que ele também possa ser um símbolo, né? Pra você, noivinha, de um dia feliz, né? De um momento feliz, assim como ele foi pra mim. E aí 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 Música Oi gente, e detalhe, nós fizemos as fotos aqui, ficou linda da Raíssa, vou postar pra vocês. E detalhe, além dela ser uma noiva que casou, foi a primeira a casar com esse vestido, ela foi minha noivinha de casamento também, minha daminha, né? De casamento também, isso é sinal que eu tô ficando velha. E por isso que eu falo, gente, que ela é uma noiva especial, porque a gente já se conhece desde que ela nasceu, muitos anos. Foi minha daminha de casamento, fiz o vestido de noiva dela e agora tá aí o vestido dela sendo doado pra alguma noiva do Brasil. Isso aí, gente, é emoção, né? Muita emoção. Isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.